A paz do Senhor, uma boa noite, meu nome é Eliane, estamos aqui Senhor, para a honra e glória, é isso mesmo, do Seu Santo Nome. E vamos para a décima primeira dia da campanha, noite. Ô Jesus, eu achei que eu não estaria aqui nesse momento, nesse horário. Pois é, depois a Voninha vai fazer um vídeo e ela vai contar o que realmente aconteceu hoje, gente. No vídeo de amanhã, não perca, mas agora estamos aqui para adorar o rei, o rei da glória. A ele, toda honra e toda glória, ô Deus bendito, esteja conosco nessa oração. Se faz presente, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus, por mais um dia eu estar aqui falando do Teu amor. Isso é uma honra, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus bendito e de poder e glória, Pai Celestial. Perdoa, meu Senhor, meus pensamentos, minhas palavras, meus atos. Honra, Jesus, os meus pedidos de oração. Que eu diminua cada dia e o Senhor cresça. Obrigada por cada bênção alcançada. Obrigada, Jesus, quando eu clamo, eu peço o Senhor daí honra. E a pessoa se levanta, a pessoa assara, a pessoa recebe. Eu só tenho a Te agradecer, meu Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome por todos. E eu creio que muito mais pessoas serão alcançadas pela Tua mão de poder, Jesus. Eu quero ler agora o Salmo 91. Peço a você que se está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou já assistiu várias vezes, mas nunca quis se inscrever, hoje é o dia, se inscreva. Se inscreva, comente, compartilhe e sapeca aí um like pra nós. Deixa um like pra nós. Esse vídeo também é um vídeo, né? E precisa do like pra ser recomendado pelo YouTube. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ô, Senhor, quero descansar na Tua sombra, Senhor. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a Teu lado, dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com os Teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo a Tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Teus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardar em todos os Teus caminhos. Aleluia! Eles te sustentarão das Suas mãos para que não tropece com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aço de calcarais aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também o livraroei, poroei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraroei e glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor, pela vida do irmão Valte e o esposo da irmã Socorro, e que foi socorrido o tempo certo ali, meu Deus. E também pela vida da Sueli, que me procurou ali de noite, dizendo que estava quase indo embora, com agonia tão grande. Ela estava passando muito mal e ela me pediu oração ali mesmo pelo Instagram. E eu orei, louvado seja Deus. E Deus operou um milagre na vida dela. Hoje mandou a mensagem, estou bem melhor. Estou bem, me sentindo bem. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigada, Senhor. Eu quero cantar o 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Aleluia. Guia-me sempre, sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rede-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer. Gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Aleluia. Glória a Deus. Rége-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor. Que me encheu do Seu amor. Sentindo perto a Sua mão, Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Aleluia. Rége-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino, pelo jardim, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, meu Deus. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu Espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Tu me compraste sobre a cruz. Se cegar e tu sem vacilar. Se cegar e tu sem vacilar. Declaraste sem temor. Não posso trabalhar. Vem, enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, 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 jovem trabalhar. Aleluia, que coisa linda. Vem ver os campos brancos já estão. Tá assim, ó, de gente precisando da tua palavra. Aleluia. Aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto. E alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está. Que colheta gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto. E alerta, poucos dias são que restam para o cegado. As gavelas que recolhem joias de esplendor. Aleluia. Brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem ver os campos brancos já estão. Aguardando braços que os cegarão. Vem ver os campos brancos já estão. Jovem, desperta, faz-te pronto. E alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está. Que colheta gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto. E alerta, poucos dias são que restam para o cegado. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheta o tempo brevemente fim dará. E perante o teu Senhor vazio te achará. Jovem, jovem, obedece já. Vem ver os campos brancos já estão. Aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto. E alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está. Que colheta gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto. E alerta, poucos dias são que restam para o cegado. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Deus bendito, Deus de poder e glória. Meu Pai, nos meus lábios, Senhor. Atende, Jesus. Responde, Senhor. Os meus pedidos de oração. Nessa hora eu quero te pedir, Jesus. Todos que estão agoniados ali, como a Sueli se encontrava com agonia. Ela não sabia o que ela estava sentindo. Ela estava angustiada, agoniada. Quem estiver nesse momento, Senhor, com essa ansiedade. A síndrome do pânico, ansiedade, insônia, angústia, tristeza. Essa agonia eu repreendo em Teu nome, Jesus, e para a Tua glória. Eu creio no Teu poder, Jesus. Eu peço porque eu acredito. Aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu peço, Jesus, também. Aleluia. Jesus, querido, todos os Teus filhos que estão aí com a porta fechada. Que desespero. É você não ter como pagar as suas contas. Não ter como sobreviver, como comprar um pão para um filho. Como pagar o seu aluguel, suas coisas. Jesus, abre a porta. Abre a porta, Jesus. Muda o quadro da vida desse Teu filho, da Tua filha. Dessa família, Jesus. Muda o quadro dessa situação. Dá a ele, Jesus. Dá a ela uma porta boa de emprego, com convênio. Com tudo, Jesus, que ela tem direito. Abre, Senhor. Abre essa porta, Jesus. Oh, Deus bendito, o Senhor abriu ali para minha filha. O Senhor abriu para minha neta. Aleluia. O Senhor abriu para o meu neto. E não é diferente para os Teus filhos que estão esperando, que estão lutando, Senhor. Estão buscando. Quantas pessoas agradeceram. Me desobrigado pela porta de emprego. Eu creio, Jesus. Essa pessoa está triste, Senhor. Já não sabe mais o que fazer. Abre a porta, Jesus. Ela está esperando. Oh, Senhor. Muitos aí fez entrevista. Ninguém nunca mais tocou no assunto. Outros pediu para mandar currículo. Manda o currículo. Mas nada feito. Senhor, coloca para cima. Aleluia, Jesus. O currículo dela, o currículo dele. Coloca lá em cima, Jesus. Que ele venha ser chamado. Que ele venha fazer essa entrevista. E que ele venha começar a trabalhar, Jesus. Para ter uma esperança. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu peço também, Jesus, todo aquele que está aí pedindo, buscando aposentadoria. Sem um benefício, uma pensão. Está ali atrasado. Aquele, Jesus, salário. Aquele dinheiro que a pessoa trabalhou. Não sei quanto tempo. E tem direito. É dele. É dela por direito, Jesus. Tira, Jesus, a pedra. A pedra, Jesus, que impede o impedimento. Corta os laços, Senhor, do impedimento. No dia chamado hoje. Abençoa teu filho, tua filha. Ela contempla, ela ora, ela pede, Jesus, por essa causa. Muda, Jesus, o quadro. A situação, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que seja sempre feita a tua vontade. Pai Celestial, eu peço pela vida dos casais. Casais em contenda, em confusão. Em pé de guerra. Homem que já arrumou as coisas. Mulher que dissuma, desapareça. Muda o quadro, Jesus. Eu repreendo o espírito de inveja que entrou nesse lar. Jesus era tanta alegria, era tanta recepção, era tanta união. Diz de fulano, de amigo, de não sei o que. Agora sumiram todos, né? Sumiu todo mundo. Acabou o dinheiro. Virou só confusão e briga e guerra. Acabou tudo. As amizades desapareceram. Jesus abençoa esse casal. Multiplica, Jesus, na vida dele o teu amor. Um pelo outro. Jesus, que eles fiquem tão apaixonados. Que eles sejam mais do que quando eram namorados. Ô, Jesus, abençoa esse casal, Jesus. Eu repreendo toda a fúria na vida deles, Jesus. Sim, é esse casal, Senhor. Essa mulher que está aí, angustiada e triste. Esse homem que já não sabe mais o que fazer. Ele está assistindo a oração. Ele está orando. Ele está pedindo. É pra mim, Jesus. Eu quero também. Abençoa, Jesus. Abençoa. Pai Celestial, eu venho agora te pedir de novo. Jesus, eu estou orando. Eu estou pedindo. Eu estou, meu Deus, suplicando. Pra que o Senhor toque nessa pessoa que está fumando, bebendo. Fazendo aí o que não é do teu querer e da tua vontade. Jesus liberta. Transforma. Essa pessoa que vem aí de geração em geração. Diz, eu fazia. Porque meu pai fazia. Minha mãe fazia. Não sei quem fazia. Joga por terra, Jesus. Quebra essa maldição, Jesus. Quebra, Jesus. O Senhor tem poder para assarar os teus filhos na terra. Aumenta, Senhor. Aumenta a fé. Entra com libertação e também com salvação. Abençoa a tua filha, teu filho que ora, sofre. Por esse irmão, por essa filha, por esse neto. Abençoa, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar agora. Porque nesse momento se encontra com a glicemia alta. Com a pressão alta. Colesterol de glicéris alto. A tireóide aí. Jesus é essa pessoa que está com infecção de urina. Aleluia, Jesus. Essa pessoa, Jesus, que está com o coração grande, inchado. Pelo pico de pressão. Pela diabetes, eu não sei. Essa pessoa que está com problema nos rins. Essa pessoa que está com pedra nos rins. Tem que operar. Se eu não me engano, foi a irmã Maria de Santo Amaro que falou. Que vai se operar da pedra no rim. Que ela não precise, Senhor. Que ela inspire essa pedra. Eu não sei como é que se fala, né? Que ela venha ficar curada, sarada, sem precisar da operação. Mas se ela precisar, Jesus, que o Senhor envia anjos. Ali para cuidar da tua filha. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus bendito e de poder e glória. Aquele que está com a gordura no fígado. Aquele que está gripado já há mais de semana. Tosse. Com aquela secreção. O pulmão carregado. Limpa, Jesus. Limpa os brônquios, Jesus. Aumenta a imunidade dos teus filhos. Limpa esse sangue, Jesus, que está aí contaminado. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade no teu corpo. Vamos, Jesus. Eu quero pedir agora pela dor. Quem está sofrendo com a dor no pescoço. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Deus bendito e Deus de poder e glória. Aleluia, Jesus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Quem está sofrendo com dor no pescoço, com dor no ombro, nos braços, tendões que dói. Passa o bálsamo da cura, Jesus. Toca nela. Toca nele, Jesus. Vai curando, libertando de todo o mal. Cura, Jesus. Essa coluna que está travada, que tem hérnia de disco. Todo o mal, Jesus, aí nessa coluna. O nervo ciático inflamado. A dor nos quadris, nos joelhos, nas pernas, na coxa e no osso da coxa, nos pés. Deus, essa inflamação que não sara, não cessa, ela vai sarar. Coloca a tua mão, meu irmão, com muita fé. E repreende, em o nome de Jesus, eu repreendo inflamação no meu joelho. Eu repreendo essa dor na minha coluna. Eu repreendo essa dor no meu pescoço, no meus ombros. Essa dor nos meus tendões, eu repreendo. Vai repreendendo, minha irmã, meu irmão. Amém. Essa dor de cabeça que você toma remédio e depois não dá nem o tempo, ela já volta de novo. Joga por terra, Jesus, todo o mal. Toda a dor do corpo do teu filho e da tua filha. Coloca a tua mão, Jesus, agora. Sobre a cabeça dela, eu repreendo a dor de cabeça, a dor, Jesus, de dente, a dor de garganta, dor de ouvido, de estômago. Onde estiver alguém com dor, Jesus, que ela seja sarada, que ela seja alcançada. Aumenta a fé, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Jesus, a vida da Ivone, Senhor. Dá saúde a ela, Jesus. Eu creio na vitória. Nós vamos contar a vitória aqui. Abençoa, Jesus, a vida dos jovens, a minha vida, nos dando saúde. Obrigada pelo pão que o Senhor não deixa faltar. Obrigada pelo nosso lar. Pela nossa veste. Pela nossos amigos, por toda a nossa alegria. Abençoa meus filhos, minhas noras. Abençoa minha filha e meu genro. Meus netos e bisnetos. Oh, glórias. Aleluia. Minha mãe e toda a minha parentela. Abençoa, Jesus, essa vida. Que está orando aí comigo. Está pedindo. Eu não sei qual é o propósito dela. Mas o Senhor sabe. O Senhor está ouvindo. O Senhor vai honrar. Eu creio, Jesus. O Senhor vai honrar. Até terminar essa campanha vai ser muita coisa. Eu creio. Muita coisa ruim pode se levantar. Mas a vitória é nossa. Em teu nome. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima oração. Em nome de Jesus. A todos eu desejo uma boa e abençoada noite.